Ninguém tem que achar nada da sua vida, porque na hora de calçar o sapato, é no seu pé que o calo aperta. As pessoas costumam dizer, ah, mas você mudou. É engraçado como as pessoas acham que tem o direito de julgar as nossas escolhas, sem conhecer as nossas lutas. Mas quer saber? Eu cansei de tentar agradar a todos. Cansei de me moldar pra caberem padrões que não são meus. De viver expectativas que não são minhas. Por isso eu não ligo mais para quem só sabe o meu nome, mas não conhece a minha história. Não vou mais permitir que a opinião alheia determine o meu valor. Só eu sei o que passei, as noites mal dormidas, as lágrimas que derramei quando ninguém estava olhando. Mudar não significa perder-se, mas sim encontrar-se. Cada passo que dei, cada decisão que tomei, fez parte do meu crescimento. E se pra alguns isso é visto como uma transformação negativa, paciência. Eles não entendem que o caminho que escolhi trilhar é o que me faz feliz, que me dá paz. Então eu me libertei das amarras da aprovação alheia, hoje eu vivo por mim. E se isso incomoda alguém, eu não ligo. Minha jornada é minha, e só eu posso entender a profundidade das minhas escolhas. O que realmente importa é que ao final do dia, eu posso olhar no espelho e me sentir orgulhoso de mim mesmo.